Você fugiu das alianças E mergulhou das paixões Deixou pra minha vida sorrida E mesmo assim meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei de trocar por alguém Mas não sei gostar de quem A baixinha do amor E em feitiço Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Que eu vejo é você Milhões de estrelas E aí E aí